Não, é amizade, rede de amizade, estamos aqui no Pato Marcão, dia 11 do B7, estamos brincando aqui, o senhor me chamou, estou atendendo e isso vai para o Youtube. Vamos falar o nome do senhor, põe um papelzinho para mim, para o senhor que se vê lá, fico feliz seu Toninho, prefeito do Chapadão, prefeito do Chapadão, ô senhor prefeito, por favor, estamos juntos, estamos juntos. Meu irmão, meu irmão, meu irmão São Paulino, eu também sou São Paulino, Jonas Nicolau, Sarapuense, sou São Paulino também. Obrigado. 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 Obrigado.